Vamos começar aqui com uma informação que eu considero bem positiva. O Cruzeiro, ele joga na quarta-feira diante da equipe do Fluminense, 9h30 da noite, Mineirão, tendo aí a volta do Matheus Pereira, tendo o Arthur Gomes também muito provavelmente relacionado, voltou a treinar com o grupo e também liberados para os treinos com todo o grupo, o jovem volante Josefer e o meia Matheus Vital. Vamos acompanhar o que será definido nesta terça-feira, no último treinamento, e também a expectativa quanto à lista dos relacionados para aguardar o que fará o técnico Fernando Seabra neste compromisso, ele que ainda não terá o Álvaro Barreal, mas eu vou passar uma informação importante que eu apurei sobre o Barreal. Ontem, todo mundo acompanhou, tem até aí a entrevista cortada, o Lucas Romero falou que jogou no sacrifício, então vamos acompanhar também esse tratamento do Lucas Romero, tratamento intensivo para que ele tenha condição de jogo na quarta-feira diante da equipe do Fluminense. Sobre Álvaro Barreal, na semana passada o Cruzeiro divulgou uma entorce no ligamento colateral medial do joelho, joelho esquerdo, e desde então o Barreal fazendo tratamento intensivo. Qual que é a boa notícia que eu apurei? Para quarta-feira ele está fora. Para o final de semana, já não sei. Eu acho que ainda não deve voltar, mas talvez na outra semana o Barreal já esteja à disposição. Então, pode ser uma recuperação muito positiva do Barreal. Claro que o Cruzeiro não trabalha com prazo, mas a informação que eu tenho é que o atleta está muito bem, melhorando muito bem do quadro de dor no local, e por isso o retorno não vai demorar. Claro que ele vai precisar passar por alguns testes, mas hoje a evolução clínica do Barreal é muito satisfatória. Vamos acompanhar também essa questão, porque aí seria uma baita notícia perdendo o Barreal por pouquíssimos jogos, mesmo que fique fora quarta está fora, mesmo que fique fora no final de semana, voltando na outra semana já seria uma ótima notícia para o técnico Fernando Seabra. Hoje todo mundo acompanhou aí, o Santos emitiu uma nota falando sobre a situação do Caio Jorge, que o Santos tinha preferência, que notificou o Cruzeiro, que notificou a Juventus sobre a negociação envolvendo o atacante Caio Jorge, que aguarda a manifestação das partes para a apresentação de eventual demanda à FIFA. Está dizendo que em nenhum momento o Santos foi comunicado consultado sobre as informações da transação ou consultado sobre o interesse em readquirir o jogador. Aí o Cruzeiro emitiu uma nota, dizendo o seguinte, o Cruzeiro informa que não tem conhecimento e não é parte envolvida no contrato firmado entre Santos e Juventus, na negociação dos dois clubes para a transferência do atleta Caio Jorge em 2021. Desta forma, o Cruzeiro não possui legitimidade para figurar na relação contratual à vida entre as partes e está seguro que não pode ser envolvido nesta discussão que diz respeito exclusivamente aos clubes em questão. Está aí a nota do Cruzeiro. E se a gente for analisar mesmo, o Cruzeiro comprou, o Cruzeiro não tem obrigação nenhuma de saber sobre cláusula contratual entre clube que vendeu, formador e clube que comprou. O Cruzeiro só está comprando, vai pagar e pronto, acabou. Mas está aí o registro da nota oficial do Cruzeiro. Outra informação importante, todo mundo lembra do Aquiles, né? Um jovem que está lá no Paranavaí, o clube do Gustavo Lima. Inclusive o Gustavo Lima esteve lá em Paranavaí com o Adriano Spadotto, que é o agente do Aquiles. O estádio lotado e o time do Gustavo Lima venceu e está na liderança lá da segunda divisão do Paranaense, o Paranavaí, que tem o Aquiles, que foi alvo aí de uma disputa entre grandes clubes do futebol brasileiro. E aí o Cruzeiro venceu a concorrência e o Aquiles vai assinar o contrato em breve. A informação que eu tenho é que o atleta veio a Belo Horizonte já para assinar este compromisso com o Cruzeiro. o Cruzeiro aí vencendo a concorrência graças também a uma ótima relação do Gustavo Lima com o Pedro Lourenço. Então foi um pedido até pelo que eu apurei do Gustavo Lima para que o Cruzeiro tivesse a preferência e aí o Cruzeiro leva o atleta, o jovem Aquiles. 16 anos apenas, ele é de 2008, é uma das promessas aí do futebol brasileiro. E eu vou postar, se não hoje, amanhã, um vídeo de lances deste garoto no último jogo, inclusive, chamar a atenção realmente. Muito habilidoso e parece ser uma grande promessa que o Cruzeiro conquista então e ele já em Belo Horizonte para assinar o contrato com o Cruzeiro. Vem em definitivo, o Cruzeiro terá a maior parte dos direitos econômicos, o Paranavaí vai manter uma parte e o Aquiles então do empresário Adriano Spadotto vindo para a equipe do Cruzeiro.